Suco dos anos 90, Spawn tá de volta na área, Museu dos Quadrinhos começando agora, comigo com detalhes, depois da vinheta. Tranquilidade galera, Gico por aqui, você tá no Museu dos Quadrinhos, de volta com força total em 2024 e trazendo um favorito da galera, o Spawn, eu gosto muito também, eu falei no comecinho né, suco dos anos 90, porque no comecinho Spawn era muito isso mesmo, anos 90, porrada, tiro, bomba, muito desenho, diagramação louca e aqui a gente vai ver o segundo arco, vamos chamar assim, do personagem, se você não viu o primeiro vídeo ainda, tá gravadinho, aqui nessa cartela você pode conferir, desse personagem imortal do Todd McFarlane, um dos poucos sobreviventes da fase inicial da E-Made, que era muito super herói né, muita ação, muito desenho, hoje a E-Made já tem um perfil mais diferente, um quadrinho mais alternativo, terror, suspense, quadrinho adulto, mudou um pouco essa fase de super herói, um pouco não, mudou bastante né, tem poucos super heróis hoje lá na E-Made, mas o Spawn ainda é um deles, o Savage Dragon também continua sendo publicado e hoje a gente vai ver então, como eu falei, o segundo arco, aqui a gente tem Todd McFarlane ainda no desenho e no roteiro, com exceção da terceira história, que saiu aqui no número 8, justamente essa que tá aqui, onde inclusive o McFarlane faz um plágio de si mesmo nessa posição do Spawn, que é igualzinho a posição da revista do Homem-Aranha número 1, que ele quando ele tava na Marvel, ele ganhou um título só pra ele, do Homem-Aranha, e é justamente essa pose aqui, e nessa edição a gente tem um convidado muito especial no roteiro, que é o Alan Moore, fazendo uma história que não tem o Spawn, na verdade, é uma história sobre um dos assassinos que o Spawn mata lá no primeiro arco, que é o Billy Kincaid, que é um sujeito nojento e asqueroso, e aqui o Alan Moore mostra pra gente o que acontece no pós-vida dessas criaturas desagradáveis como o Billy Kincaid, a história é bem divertida, tem um quê de humor negro, e vocês vão acompanhar exatamente o que acontece nas esferas, eles chamam assim, o Alan Moore dá nome de, são as 10 esferas do pós-morte, é bem legal a história, eu gravei o clipe completinho, só que antes de você dar uma olhada no clipe e conferir essas três histórias, fica aqui o meu convite, bora desenhar comigo, a palavra do nosso patrocinador, que sou eu mesmo, o curso Desenhando Heróis, saca aí esse clipezinho de 15 segundos. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos, resultados reais na primeira semana, o dobro do acesso, pague um ano, assista dois, todos os fundamentos pra você criar os seus próprios personagens, 15 dias de garantia total. Ficou interessado, quer desenhar comigo? Então começa hoje ainda, lá na descrição do vídeo aqui embaixo, você vai rolar que tem a descrição do vídeo, tem um link, você clicando lá no Minha Verdade 1 não, tem vários links, mas um deles é pro site do curso, onde tá tudo explicadinho, como é que funciona esse tal desse curso Desenhando Heróis, afinal de contas, quem não sabe desenhar pode participar? Pois é, pode, você vai ver que dá certo, conforme estão lá os depoimentos de quem já tá cursando, o desenho de quem já tá cursando, pessoas que não tinham o dom do desenho, já estão lá produzindo seus próprios personagens, suas próprias histórias em quadrinhos, criando personagens de uma maneira muito fácil, que é através do método que eu ensino lá, desse curso que te vai dar acesso de dois anos, você paga durante um ano, mas pode cursar durante dois anos, tem certificado de conclusão, olha, o curso é top, não sou eu que tô falando porque sou eu que fiz não, mas os próprios alunos vão falar isso pra vocês, tá bom? Então passa lá e você também tem um link lá pra fazer um módulo gratuito, se você quiser fazer um test drive, sem nem precisar cartão de crédito, tem lá também, pode fazer, usa e abusa da vontade. Lembrando, o curso tem 15 dias de garantia total, o risco é zero, beleza? Bom, dado esses recados, agora sim, fica aí com o clipe que eu gravei, as três historinhas do Spawn por Todd McFarlane e Alan Moore. E eu fico, fica comigo até o final, que no final tem recados pra vocês, tá bom? Vai daí! Lançado pela editora Abril, em agosto de 1996, Spawn nº 6 traz a história publicada originalmente nos Estados Unidos em 1992. Texto e arte de Todd McFarlane. Estamos na Sicília, Itália. Uma forte explosão põe abaixo um prédio. Os militares foram chamados, mas não há muito a ser feito. Aqui quem manda é a máfia, e seu braço forte é o mercenário ciborgue chamado Chacina. Os soldados disparam, mas sem nenhum efeito. O mercenário parte pra cima deles. Um dos soldados pergunta, e agora? Chacina responde, tentem correr. Os homens continuam atirando, porém o efeito é nulo. Chacina rechaça os tiros e continua avançando para cima dos soldados. Eles então chamam o armamento mais pesado. O comandante diz, rápido, preparem o canhão. Eu preferia não ter que usar essa arma, mas ele não me deixa escolha. Essa coisa pode arrasar dois quarteirões. E Chacina continua caminhando em direção aos soldados. Porém, antes que o poderoso canhão possa ser acionado, o mercenário cibernético salta sobre o enorme canhão, conhecido como o Deus de Prata, destruindo a arma antes mesmo que um só disparo possa ser efetuado. Mais uma vez, o exército perde. A máfia volta a ganhar. Estamos agora em Nova York. Dois mafiosos interrogam o informante. O sujeito tem informações sobre quem está apagando os chefões da máfia italiana em Nova York. Depois de colhida a informação, os mafiosos matam o informante. Em seguida, eles vão até o chefão e contam as informações que receberam. O chefão diz que quer o coração daquele que está atrapalhando seus negócios. Ainda em Nova York, nos becos escuros aonde Spawn se esconde entre os mendigos da cidade, seus novos amigos tratam de deixar Alcimos à vontade. Ele se surpreende, pois, mesmo tendo tão pouco, os homens fazem questão de compartilhar e acolher. Al então conta a sua história. Uma história que está diretamente ligada à de uma família, no subúrbio de Nova York. Wanda, a ex-esposa de Al, sua filhinha, Cian, e seu novo marido, o melhor amigo de Al, Terry Fitzgeralds. De volta aos becos de Nova York, os dois assassinos da máfia começam a matar mendigos. A ideia é atrair Spawn, pois é ali, de acordo com o relato do informante, que Spawn vive. Os corpos vão se empilhando um a um. Porém, quando estão prestes a assassinar mais um indigente, os dois assassinos são interpelados por Spawn. Seu amigo está morto. Sobramos você e eu, covarde. Eu quero saber quem está atrás de mim e, o mais importante, por quê. Mais tarde, de volta ao QG dos mafiosos, uma reunião decide. Medidas drásticas precisam ser tomadas. A máfia de Nova York decide convocar chacina. O chefão então informa. Creio que não se importam de eu ter tomado a liberdade de convocar chacina alguns dias mais cedo. Ao falar isso, o gigantesco mercenário adentra a sala com os mafiosos. Cavaleiros, apresento-lhes a solução de nossos problemas. Então, mais um mendigo assassinado e um bilhete é deixado. Spawn cai na armadilha e vai até o encontro de chacina. Apareça, se tiver coragem. O mercenário italiano então irrompe, gritando contra o Spawn. Essa é boa, americano. Ainda bem que não teve medo de me encarar. Isso é admirável. E uma baita burrice. Inicia-se a luta. O mercenário toma a iniciativa, agarrando a capa do Spawn e lançando-a contra uma pilha de caixas no armazém abandonado. Súbito, como se tivesse vida própria, as correntes do uniforme do Spawn atacam o mercenário. Para a surpresa de Spawn, que não sabia que seu uniforme podia agir de maneira independente. Spawn então faz com que o mercenário atinja uma pesada engrenagem, arrebentando a mão dele. Chacina se livra da mão danificada e parte para cima do Spawn. Revela assim sua verdadeira natureza. Um ziborgue. A surpresa deixa Spawn vulnerável para o próximo ataque de Chacina. Ele então aproveita da vantagem, batendo sem parar na cria do inferno. Spawn parece nocauteado e não consegue reagir. Decidido a não usar seu poder dado por Malebolgia, ele tem braço, perna, costelas fraturadas. Porém, os sensores de Chacina também foram danificados e ele não consegue mais notar a vida em Spawn, abandonando o herói enquanto vai embora. Spawn então usa uma parcela do poder para se curar e decide uma nova abordagem contra Chacina. Seu passado como soldado de operações secretas lhe garantiram conhecimento sobre depósitos de armas escondidas. Ele então invade um desses depósitos e se prepara. Fortemente armado, Spawn volta a enfrentar Chacina na próxima edição. Em setembro de 1996, chegava às bancas Spawn, pela editora Abril. A sétima edição desse título nos Estados Unidos saiu em 1992. A história se inicia com Spawn fortemente armado. As armas encontradas no depósito secreto do governo dos Estados Unidos. Spawn prepara-se para o segundo round contra Chacina. Ao entrar no depósito secreto, no entanto, Spawn havia disparado alarmes, alertando o exército para sua presença. Os soldados invadem o local, preparados para atacar Spawn. Ele então, certo de que não quer revidar contra inocentes, aciona mais uma vez seu poder. Dessa vez, de uma maneira que ainda não havia tentado. Teleporte. Suas moléculas são dissolvidas e recompostas em outro local, causando um certo desconforto e uma sensação de desorientação por parte do Spawn. Ele então volta até o beco, onde os mendigos tratam de ajudar seu misterioso companheiro. O relógio nos mostra. O poder de Spawn está regredindo em relação ao tempo que ele tem na Terra. Quando esse relógio zerar, Spawn volta ao inferno. Ainda restam muitas dúvidas em relação a sua origem. Um amigo então retira o capuz de Spawn. Nesse momento, ele entra em um choque. Voltamos até ao escritório do chefão do crime. Chacina está certo de ter derrotado Spawn e faz esse relato para o seu chefe. Ele pretende contratar o mercenário de uma maneira mais efetiva. O choque do Spawn faz com que ele retorne ao passado. Ao Simons tem visões que não fazem sentido. Um esqueleto armado que o havia matado. Quem seria esse esqueleto? E por que ele chama Simons de traidor? Spawn então relembra o momento exato em que foi assassinado. O que o traz novamente para a nossa realidade. De alguma maneira, um elo é formado entre Spawn e sua esposa Wanda. Ela também tem a mesma memória do momento em que seu marido havia sido assassinado. Ela desconfia das causas, desconfia dos motivos. E Terry diz que vai investigar mais uma vez as causas da morte de Al Simons. De volta ao beco, Spawn diz para o seu amigo que a presença dele ali causa grande perigo para todos. Ele vai mudar de tática e agora partir para a ofensiva. Eu luto por vocês e não quero me mudar. Esses becos são nossos, hoje e sempre. Eles não têm o direito de invadir. O mendigo retruca. Tu é herói mesmo, né? E eu pensando que esse uniforme era coisa de frutinha. Eu não sou herói. Spawn então se levanta e diz que é hora de agir. Ele tira sua capa. Porém, a capa parece viva e segue o herói. Wanda decide investigar a aparição de Spawn em sua casa. Vimos isso no vídeo anterior. Ele se identificou como um funcionário de uma pet shop. Porém, o dono diz que ninguém com aquela descrição trabalha lá. Spawn então resolve fazer uma visitinha ao chefão do crime. Ele diz que precisa ajuda. Destruindo metade do escritório, ele avisa ao criminoso. Diz pro teu capanga ciborgue que eu tô esperando no Cais Emerson. Meia noite. Diz que nossa conversa não acabou. O criminoso faz conforme combinado. E à noite, Chacina aparece no local marcado. Ei, herói, parece que eu pisei na bola. Devia ter arrancado tua cabeça pra ter certeza da tua morte. Mas vou corrigir isso. Valeu o convite. Vamos brincar? Spawn agora está preparado. Ele se esquiva do primeiro ataque, saltando sobre o Chacina. Porém, o mercenário agarra a perna de Spawn. Como que por puro instinto, Spawn pega uma estaca-ponte aguda, atravessando a cabeça do ciborgue. Isso dá a Spawn uma pequena vantagem no combate. Porém, o mercenário continua avançando. Isso quase doeu. Você me feriu pela segunda vez. E isso não vai ficar assim. Chacina dispara contra o Spawn. Ele agora utiliza outra estratégia. Arrancando a máscara, mostra sua cara repleta de cicatrizes. Chacina faz troça de Spawn. Caraca, você é horroroso. Parece um monstro de merda. Eu vou pisar em você. Te limpar da minha bota. Seu monte de estrume. Spawn, impassível, aguarda a aproximação do ciborgue. E então... Péssima piada. O poderoso disparo a queimar roupa, destrói metade do corpo do androide. Spawn não para. Continua disparando. Chacina agora não passa de uma pilha de escombros. Mal funcionando. Spawn parece se divertir. Quem ri por último. Já enfrentei sua loia antes. A diversão começa agora. Spawn literalmente despedaça o ciborgue. Ao final, planta um explosivo. Para acabar com todas as pistas. Termina aqui a segunda parte da história de hoje. Spawn número 8 foi lançado pela Editora Abril no Brasil em outubro de 1996. Trazendo a história publicada originalmente nos Estados Unidos em 1992. O argumento é de Alan Moore com desenhos de Todd McFarlane. Billy Kincaid desperta em uma dimensão desconhecida. Assassinado por Spawn na quinta edição da coleção. O assassino pedófilo encontrou seu derradeiro destino na mão do Spawn. Agora, vemos seu despertar nessa dimensão bizarra. O título da história, no paraíso, tudo está bem. Kincaid emerge de uma espécie de uma bolha. Sem roupas, coberto de uma gosma verde. Ele trata de se cobrir de alguma maneira. Ele mata um tipo de lagarto do local. E comemora. Legal saber que se pode matar mesmo depois de morto. Kincaid então encontra outras pessoas no local. As pessoas vão se apresentando. A lourinha se chama Kimberly. Tinha desordem alimentar. E quando se deu por si, acordou dentro de uma fruta. Os demais são Larry, Claudette, Bob. E a menina se chama Jessica. Kincaid se apresenta. Calafrio. Senhor Calafrio. Meu nome é Billy Kincaid. Calafrio, meu nome profissional. Kincaid então assume uma postura de líder. Precisamos sair desse pomar antes que venham fazer a colheita. Ele então já começa a prestar atenção na pequena menina. Ela parece saber tudo sobre o local. Ela diz. Tem dez terras mortas, como esferas, uma dentro da outra. Essa é a esfera inferior, a recepção. Se quiser subir, tem que escalar a torre. Ao falar isso, uma criatura gigantesca com aspecto androide chega em meio a um facho de luz. A criatura pergunta. Conforto e alegria, doce e calmo, belo e brilhante. Quem entre vocês cantava essas canções? Uma mulher responde. Eu? Eu cantava o tempo todo. A criatura então, pega aquela pequena alma e acende. Jessica explica. É um colecionador de almas da sexta esfera. A cada ano, um tipo de alma está na moda. Agora são os cantores. No ano passado, foram acrobratas. Ao dormir, Kincaid relembra o momento de sua morte, nas mãos de Spawn. Sonho com isso toda a noite. Ouço o som das correntes. Vejo a capa esvoaçante. Nunca mais quero ver aquilo. Na manhã seguinte, mais uma das almas é arrebatada. Jessica volta a explicar. Era um monade maior da esfera mais alta, a décima. Ele usa almas como circuitos de seu macrocomputador. Que sorte a dele. Mais adiante, o grupo vê uma criatura que se assemelha a Elvis Presley. Bob se anima. Kincaid alerta. Não se aproxime. Ele não é o rei. Jessica volta a explicar. Não podemos fazer nada por ele. Esse é um chutaga metabuse da quinta esfera. São viciados em almas como a do Bob. Em seguida, é a vez de Kimberly. Jessica explica que ela foi engolida por uma degustadora de almas. Da terceira esfera. Volta a escurecer. Jessica agora está sozinha com Kincaid. O assassino volta a sonhar com Spawn. Ele é perseguido por uma nuvem de morcegos. Sua capa se agita como sangue em ebulição. E quando as correntes se chocam, emitem uma chuva de faíscas brancas sobre Billy. Como morremos, é só isso que nós, mortos, conseguimos sonhar? Billy acorda soando frio. E sabe o que precisa ser feito. Atacar a pequena Jennifer. Porém, ao atacá-la, algo acontece. A pele da menina se rompe. E de seu interior, surge um demônio. Que disfarce, hein? Frágil, mas bonito pra diabo. Sou o Vingador. Um dos cinco irmãos flebíacos. Acho que você já ouviu falar da gente. Desculpa pela armadilha. Só queria ter certeza de que você é o tipo do cara que nós queremos na oitava esfera. Ei, aonde você vai? Todo mundo gosta da oitava esfera. Pode acreditar. Aquele papo de formália da tortura sufuroso e fedorenta é intriga da oposição. Os escalpiadores de almas da segunda apóstoles odeiam a gente. Billy então parte correndo em direção à escadaria. Puxa, essas escadas são de morte, né? Eu já dei sugestão pra colocar um daqueles elevadores de vidro. Claro que aqui é o inferno, mas pra que dificultar tantas coisas? Billy mal consegue se arrastar. Ei, sem problema. Eu ia te carregar se você não tivesse corrido. Considere-se sortudo por ter sido escolhido pela oitava esfera. Afinal de contas, quais são as opções de um morto como você? Servir de casaco pros camarões de gelo da segunda esfera? Que tal a terceira esfera? Eu até entenderia, ser fatiado e servido numa torta faz a cabeça de muita gente. Mas você especial, um assassino de criancinhas, gostamos de caras assim. Aqui na quarta, você ia servir de combustível. Na quinta esfera, ia servir de carreirinha pras metalulas. Ou cantar no coro gospel numa gaiola eletrificada na sexta esfera. Nem pergunte sobre a sétima esfera. O lugar se chama Erebo, mas ninguém nunca viu lá dentro. Achamos que é um inferno especial pras mais terríveis criaturas. Ah, esse lugar você vai gostar. Alguns chamam de oitava esfera, outros de Malibolge. Mas eu, eu chamo de lar. Kincaid grita de dor. Meus pés estão queimando. Ah, isso vai passar quando você vestir seu uniforme de escravo. Todos os recrutados usam. Deixa eu chamar o seu. Essa é a K3-1000 Hu, uma parasita neural em constante evolução. Parece que ela gosta de você. Então emerge um uniforme igual de Spawn. Não, não, isso não, grita Kincaid. Ah, larga a mão. Eu sei o que você tá pensando. Parasitas neurais só querem uma coisa. Mas dá uma chance pra ela, vai. Tenho certeza que vocês vão ficar muito íntimos. Olha só, ela tá se unindo a você. Quando alguém como a K3-1000 Hu se une a você, lembre-se de duas coisas. A primeira, é pra sempre. Segundo, é com seu sistema nervoso central. E eu te garanto, você não descola um uniforme tão legal trabalhando numa grande lanchonete. Há uns 50 anos, os nazistas que trouxemos aqui adoraram esse modelo. Agora que você está vestido, pode conhecer o patrão. Veja, os portões estão se abrindo. Billy se lamenta. O além-vida não devia ser assim. Monstros processando humanos como gados. Ninguém se importando com o bem ou com o mal. Bem, mal, dá um tempo. Como se a gente se importasse com seu tipo de pecado. Veja bem, nós estamos tocando um negócio. O que tá escrito no mármore da entrada principal do inferno, não é bem nem mal. São quatro palavras que quer dizer o seguinte. Às vezes dá merda, amigo. Às vezes dá merda. Termina aqui a história de hoje. Curtiu, meu camarada? O que você pode fazer pra me ajudar? Você pode dar um joinha, você pode deixar um comentário, você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos e convida mais gente pra conhecer o canal. O canal tem muita nostalgia. Além disso, temos Mestros do Terror. Agora mudou um pouquinho os dias, mas continuamos com o quadro Mestros do Terror, que traz quadrinho brasileiro de horror dos anos 80. A gente tem lançamento. Agora tem também os drops com lançamentos comentados em apenas um minuto. Se você quiser saber um pouco mais de um ou outro título que saiu, mas tá sem tempo de ver o vídeo completo, agora estabeleci esses vídeos de um minuto também pra você sentir do que fala a obra aí. E aí você pode comprar com mais propriedade. A gente continua tendo as aulas de desenho. O quadro Pérolas Escondidas agora rumou aqui pro Museu dos Quadrinhos. Então a gente vai ter Pérolas Escondidas no Museu dos Quadrinhos. Afinal de contas eram coisas parecidas. E seja muito bem-vindo você que tá chegando agora. Você que é meu companheiro antigo aí, já acompanhando, seguindo o canal há muito tempo. Obrigado por continuar na audiência. Vou ficando por aqui. Já deixo aqui na descrição do vídeo vários links. Se você quiser me seguir também nas redes sociais, tem o link pro curso Desenho de Heróis. Se você quiser comprar os meus quadrinhos ou ler de graça os quadrinhos autorais que eu produzo, aqui também você encontra o site do Salomão Ventura. Lá você pode ler de graça, pode comprar o material impresso, pode pedir sketches, pode pedir commissions, commissions mais elaboradas, pode pedir pelo contato arrobajico.com.br. Muitas formas de encontrar. Até sinal de fumaça eu atendo. Valeu, galera. Fico por aqui. Se cuidem. E a gente se vê terça-feira no quadro Mestres do Terror. Tchau.